Música Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai discorda o recrutamento funcionário permanente. Nebe Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, Hálo e Atina, Cotuc, tamba recrutadete funcionário na missão política, o desce funcionário permanente. Recrutamento funcionário descontrolado, ainda nem sai atenção em Taotunian, nem em 2021, conta geral do Estado, sei que pode se lembrar, a minha pergunta. E em 2022, Atliutam, e pior-lhe o MTCI, funcionários de political appointment, Hálo, sai funcionário permanente, é uma tristeza, mas nem serviço fiscalização das comissões, e está ali que mais de um malo não é bem lá o sala. O descontrolo foi da fiscalização do Parlamento, não é bem a alfa sala das comissões. Antes de ministro do Turismo, Comércio e Indústria, Cessante, José Lucas do Carmo, houve o público, atuou a reclamação da Comissão de Função Pública, bem-hira e a dúvida. Tiver dados total, aplicante B.C. Crihunen, mas concorre e a concurso público e a Tinan Cotuc. No resultado final, aplicante Limanulo Recin, mas passa a funcionário permanente. Gasparinha de Souza, Zémi dos Santos, Zémen.